A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas, quando chegamos a um ponto, vemos que não é bem assim, somos frágeis também, somos um ser humano como de qualquer. Também tu tinhas amigos, familiares que estiveram envolvidos nesta desigrafa? Familiares não, mas tinha grandes amigos. Grandes amigos, sim. A CIDADE NO BRASIL Presidente José Carlos, parabéns, tem aqui um bonito campo e, pô, isto me palpita a vida por todo lado, é desde os pequeninos aos géneros. É, isto de facto é com muito orgulho que sou presidente deste clube. Dá muito trabalho, dá muito trabalho manter toda a gente motivada, mas dá muito gosto, dá um prazer enorme poder ser presidente deste clube, é muito agradável. Mas, chefe-presidente do clube, eu já aprendi que o meu amigo é um homem dedicado a causas, não é? Porque não é aqui, com certeza, que haja um ordenado de churro no clube, não é? Mas, para além do clube, também os bombeiros. Portanto, há aqui uma ação social da sua parte, que está sempre presente, sempre dedicado à qualidade, sempre dedicado aos outros. Sim, sim, é verdade. Portanto, além de ser o presidente da Associação Esportiva, de Ferozes Vinhos, sou também o vice-presidente da Associação Monetária e dos Bombeiros Voluntários. Gosto de me dedicar às causas, principalmente às causas da minha terra. As principais dificuldades que vão sentindo por aqui? As principais dificuldades é a falta de dinheiro, falta de meios, falta de meios para fazer... Oi, lá foi a bola, lá vai ela. Para conseguir pôr esta máquina toda a funcionar. Hoje em dia, o futebol amador, o futebol solitário, financeiramente é muito exigente. Não é chegar-se junto a ser um grupo de miúdos e chegam aqui, jogam ao domingo ou jogam ao sábado. Tem uma logística por trás muito grande e obrigações também muito grandes, compromissos assumidos com associações de futebol. Para que as coisas possam funcionar. Depois é a Câmara Municipal, que nos dá um grande apoio, sem dúvida nenhuma. Dá o fantástico estádio. Exatamente, temos condições fantásticas, graças à Câmara Municipal, sem dúvida. E depois é que podemos contar com alguns sócios de méritos e os nossos associados. Um clube como o nosso, se nós queremos fomentar a prática do esporte, que temos que arranjar outras fontes de financiamento para poder proporcionar aos miúdos que a prática do esporte seja gratuita. E é isso que nós fazemos aqui neste clube. Portanto, todos estes miúdos não pagam nada para andar a praticar futebol neste clube. Uma grande diferença. É proporcionar a prática do futebol a todos. É isso que nós pretendemos neste clube. É que todos os miúdos do concelho possam praticar futebol. E vamos vivendo. E esta rapaziada, os séniores da equipa, como é que se convence esta rapaziada a virem dos seus trabalhos para virem jogar a bola? É essencialmente o amor ao esporte. Quando chega aos séniores, ou se gosta, ou não se gosta. É pelo presidente que joga a bola também. Ou se gosta, ou não se gosta. Portanto, eles andam aqui essencialmente por gosto. Percebem alguma compensação, mas aquilo que recebem é para a gasolina e para a alimentação. Nós conseguimos a vitória que queremos. Temos que ir buscar, se calhar, forças aonde não as temos. Aonde não imaginamos que as temos. Mr. Félix, qual é a magia aqui do seu grupo de trabalho? A magia deste grupo de trabalho prende-se com a união, com a coesão de grupo, prende-se com o facto deles fazerem sacrifícios enormes para poderem estar aqui 3 dias por semana e depois mais o domingo. Mas é compensatório, é uma sensação fantástica. Obviamente que isto é a realidade da distrital e nós temos que estar preparados e temos que nos adaptar para esta realidade. E para o início? Isto é um hobby, isto é um hobby que já dura, salvo erro, há 23 anos. Eu comecei muito cedo a treinar, porque a minha profissão não é esta, eu sou professor de educação física e isto para mim é um hobby, é o gosto. É o gosto pelo jogo, que me dá também um prazer enorme. Eles fazem sacrifícios tremendos, mas nós, treinadores, também o fazemos. Não é fácil, nós temos que arranjar a motivação extra por vezes. E a motivação extra é o gosto, é o prazer pelo jogo, sem dúvida alguma. Por isso, obrigado. Isto não custa nada. O professor explica tudo no instante isto. Ainda foi possível fazer perguntas. Estou aqui já a falar com o nosso guarda-reste titular, vou perguntar se ele está concentrado. Estou muito focado. Vamos lá ver se ele vai fazer um bom jogo hoje sem desfregou. Temos aqui o nosso pior jogador tecnicamente, que hoje não pode jogar titular, mas vai entrar e vai matar o gol do Vitória. Se tiver que entrar, estou bem, mas a partida vão-vos ouvir isso antes de... E acho que bem. Temos aqui o nosso Guilherme, que é o nosso guarda-reste suplente, que está legionado para ir há 7 meses. Vou-me perguntar como é que está a nova profissão dele. Guilherme, ouvi-te dizer que és um novo ator em Coimbra, como é que vai essa nova profissão? Temos a informação agora, mas daqui a um tempo, quem sabe, pode ser o meu futuro. Deixou o futebol para ser ator. Ninguém sabe do que é, mas é o nosso melhor ator que aqui está. Temos aqui o capitão. Capitão, queres dizer aqui alguma coisa para a malta? Ah, só entrar-se à Vitória hoje. E em termos de banana, como é que está? Olha, vai ser a melhor banana que eu vou comer hoje. Olha, e sexta-feira, já está o jantar marcado? Sexta não, mas temos para dia 25 o nosso jantar das multas. Até aí, esta semana, já pediste à tua mulher para vir treinar? Minha mulher não me deixa. Diz que nem não tenho 30 anos. Opa, temos mais uma baixa para sexta-feira para jantar. Diogo, como é que é sexta-feira? Já pediste às tuas amigas o Instagram? Este é o nosso melhor jogador a nível de Instagram. Instagram, como é que estamos? Está bom, putz. Rendeu bem esta semana. Em termos de came esta semana, como é que rendeu? Estou muito fixe, putz. Temos aqui o nosso melhor jogador a nível de Instagram. Diz que esta semana na came, mas esteve muito forte. Mas que não foi apanhado. A nível de futebol temos aqui um dançarino. Vamos ver como é que ele está. Darsen, vamos ver. Darsen, já que para o futebol não dá, como é que vai a tua dança? Está correu bem. O estúdio, estás a gravar muitas músicas? Não, isso ainda não. Ainda faltam alguns materiais. Darsen, que vai começar a gravar, já tem o estúdio, mas que para o futebol diz que olhar não dá mais. Então vai-se ligar à música. Vamos ver o mister, vamos ver o mister, vamos ver. Está a lesionar, está a lesionar. Mister, só uma polavirinha que se ir para a casa de vez. Tem que inverter águas. Ele não está a aguentar a pressão. Não está a aguentar a pressão, o mister. Temos aqui mais um jogador que está nervoso. Vamos ver como é que ele se está a sentir. Diogo, como é que estás? Estou bem. Estás bem? Será que podemos acompanhar-te neste teu momento de reflexão? Estás a ficar pressionado para o jogo? Estás a ficar pressionado para o jogo. Diogo Almeida, não está bem para o jogo. Está a bater águas. Estás a ficar pressionado para o jogo. Capitão! Capitão, grande titular! Hoje não. Isto é que é, Capitão? Eu acho que foi um castigo, não sei. O melhor é dedicar-se à informática. O mister quer dar uma oportunidade à outra equipe. Mister, o que é que estás a com o Capitão? A castigo? Ou ao pessoal? Óbvio não, não. Por hoje é uma opção. Ele é um grande capitão e tem sido e vai continuar a ser, independentemente de jogar ou não. Acho que vais entrar, não está a querer ir. Estou a ter das palavras, estou a ter das palavras. Estou arrepiado. Estou a ter das palavras que vocês acham. Estou a ter falar que vocês acham. Estou a ter Origin, não. Estou a ter dólares. Presidente do clube, vice-presidente dos bombeiros É verdade, é verdade Isto tem que se ajudar onde se pode ajudar Como posso ajudar os dois Cá estou eu, como vice-presidente A dar o meu contributo O que é que faz o vice-presidente dos bombeiros? O vice-presidente basicamente Representa os bombeiros Quando o presidente não pode, que é o caso hoje Como o nosso presidente hoje não pode estar presente Por motivos profissionais, cá estou eu Nem desta farda ou nunca? Vamos dizer que somos os bombeiros sem farda Estamos sempre presentes, quando é necessário estamos lá Só não temos a farda De resto, estamos sempre prontos para ajudar É toda a parte mais operacional Se calhar falamos aqui com o nosso segundo comandante Sim, sim, o segundo comandante Jorge Martins É a pessoa indicada para falar das gestões operacionais Viva Jorge, muito obrigado por nos receber Antes de mais nada Viemos a Figueirão dos Vinhos Viemos fazer o clube Mas inevitavelmente E porque tem estado muito na atualidade Figueirão dos Vinhos Devido aos grandes incêndios Já estão recuperados, ainda não? Já, neste momento estamos recuperados Claro que nunca esquecemos, não é? É uma coisa recente De cerca de dois anos Quase a fazer dois anos Mas vai se ficar marcado sempre Na história da corporação E na história aqui da população aqui em geral O Jorge viveu essa experiência de perto? Muito mesmo Desde o primeiro dia Quase desde a primeira hora O que aconteceu é que O incêndio tornou umas proporções gigantescas Que nós, geralmente, a combater um incêndio Andamos sempre à frente dele, não é? Neste caso, andámos sempre atrás dele E foi muito difícil As condições meteorológicas Estavam muito graves Muito calor, muito vento Que depois chegou a um ponto Que tornou praticamente impossível o combate E aí já se percebeu que foram os fatores climatéricos, não é? Que ajudaram, não é? Também aconteceram alguns incêndios aqui à volta O incêndio de Góes Outro incêndio aqui precisamente em Figueiró Nos domingos Que depois tornou que Nesta fase em junho O dispositivo de combate a incêndios Ainda não está no seu esplendor Ou seja, no seu máximo, não é? E depois o que aconteceu é Havê vários incêndios E não conseguirmos Logo numa fase inicial Combater o que depois veio a originar isto Foi aquele incêndio de Barão Grande Essa é a parte técnica Mas há aqui uma parte humana, não é? Fica marcado Isto está gravado É algo que é inesquecível Vai ficar gravado para sempre, não é? Aliás, houve pessoas que faleceram Que eram nossas conhecidas, não é? Famílias inteiras Que ficaram destroçadas Algumas delas Jovens que eu conhecia Desde pequeno E que vai ficar sempre marcado, não é? O problema dos bombeiros É a vida por vida, não é? E nós A nossa vida mantém-se, não é? Que é mesmo assim A vida de outras pessoas Dezenas de pessoas Que foram, não é? Não é fácil viver com isso E depois chegou um ponto Que a comunicações A nível de telefones Deixou de haver E as chamadas Que haviam de cair Na central de bombeiros Em Torão Grande Ou Castinha de Pera Caiu todas aqui Era o único sítio Que ainda tinha comunicações E não é fácil Dezenas e dezenas de pessoas Defenarem para aqui E nós não conseguirmos dar A resposta A um minuto Como queríamos, não é? E isso Mexe connosco, não é? Há pessoas Que hoje em dia Ainda não Ainda não dormem muito bem com isso Apesar de estarem Ser acompanhadas Que é mesmo assim Basta a farda Estar um homem, não é? Qual era o sentimento Com que se conseguia Continuar a combater o fogo? Assim, quem vem Para uma casa destas Como eu E com 10 anos Praticamente O meu pai já era bombeiro A minha família Foi sempre muito envolvida Aqui nos bombeiros Quem vai vivendo Desde pequeno Vai se habitando Destas situações Vai passando por Várias situações graves Digamos assim Várias situações Até com família E sempre foi uma coisa Que pessoas conhecidas E familiares Sempre mexeram muito comigo Ainda hoje mexem Nós tentamos O máximo no exterior Destas situações Mas fica sempre marcado A vontade que dá É conforme a gente Começa a ouvir Pedidos de escorro E pessoas a dizerem Que aquela pessoa Desapareceu Isto Dá vontade De deixar o que estamos a fazer E tentar ir à pergunta Dessa pessoa Mas sabemos que O nosso trabalho Está em primeiro E que se não o fizermos Ainda vai agravar Mais a situação Portanto fica A dor De não conseguir combater De não conseguir Estar a combater o incêndo E a dor Vai chegando também Das pessoas Dos entes queridos Que vão falecendo Claro Precisamente E mais depois Chegámos a uma fase Do incêndio Em que há um acidente Com um carro de bombeiros Da Castanha de Pera Onde vários bombeiros Ficaram queimados Inclusive um acabou por falecer Que era muito conhecido Esta corporação Muito amigo E ainda mais grave É um colega Um colega de perfeição Que há poucas horas Tínhamos estado aqui Em Figueirão Num incêndio com ele E saber que isto acontece Ainda mexe mais Mexe muito mesmo É esse momento Que se percebe Quão frágil nós somos Que hoje ele Amanhã posso ser eu Mas isso é todos os dias Isso é todos os dias Todos os dias Vamos buscar pessoas Não é só uns incêndios Vamos buscar pessoas Que estão sozinhas em casa Que às vezes Bastam um pequeno afeto Outras pessoas Que nós conhecemos Que têm um acidente Seja que tipo De ocorrência for E isso mexe sempre E às vezes As coisas vão ficando cá dentro Nós dizemos sempre Que os bombeiros são fortes Não precisam de grande apoio A nível psicológico E assim Conseguem lidar Com estas situações Mas quando chegamos A um ponto Vemos que não é bem assim Somos frágeis também Somos um ser humano Como de qualquer Naquele dia Ou naqueles dias Em que iam conseguindo Vencer Heroicamente Um incêndio Depois ainda tinha que Se recolher as pessoas Não é fácil Não é fácil Não é fácil Porque nós não estamos Habituados a lidar Com uma situação dessas Estamos habituados Que o bombeiro no fim do dia Seja o herói E naquela situação De tudo que se tem falado E tem que se ter visto Acabo por não ser o herói E isso me deu mesmo Aliás Mando um grande abraço Para o comandante Durão Grande Está a passar por um período difícil Devido a esta situação Hoje Ainda como se percebe A conversar consigo Esta agilidade A gente está muito patente Com ouvidos quase dois anos Mas há força para avançar Ah Vai ser para ver Vai ser para ver No dia a seguir A que este incêndio acabou A vida continuou E vai continuando Já houveram outros incêndios Depois disso Não com essa gravidade Mas nós estamos sempre presentes Sei que a Federação Brasileira de Futebol Nomeadamente aqui com a vossa corporação Teve uma atenção Precisamente houve o jogo da Supertaça Em 2017 Entre o Benfica e o Vitória Guimarães Fomos contactados através da Fundação Vodafone Na altura Que havia a possibilidade De esse jogo Ser aproveitado Para fazer uma campanha Juntamente com o Benfica Com a Federação Portuguesa de Futebol E com o Guimarães De esse jogo Ser angariado a algum valor Para a aquisição de uma viatura De combate a incêndios Sabendo das dificuldades Que é a realidade Estes coisas como vejo Aqui hoje em dia E foi feito Foi feito esse jogo E conseguimos o objetivo Que foi a Federação e o Vodafone Que foi um grande contributo Dessas duas instituições Darem uma viatura De combate a incêndios Para esta Uma boa viatura Uma boa viatura mesmo Uma boa viatura Que tenho certeza Que vai ser muito útil No futuro Muito obrigado Foi um gosto enorme Um abraço Jorge Obrigado Ora, aí está o Matino Matino Então agora aqui é que se passa tudo Portanto, estamos na Câmara Municipal De Figueroa Desvim Exatamente O que tu trabalhas? O gabinete de informática Portanto, o capitão Na verdade É aqui que trabalha Exatamente Ah, mas espera aí Estou a ver no computador Aqui, para lá estão Eles todos bonitinhos Todos bonitinhos O primeiro jogo do campeonato Contra Pombal Ora bem Informática Porquê informática? Foi uma área Que sempre me cativou E na altura Foi quando Quando comecei a estudar Foi quando a informática Estava em crescimento Mesmo E eu optei por isso E por causa dos jogos Será o meu passatempo Quem é aquele senhor que está ali? Aquele senhor é o meu colega de trabalho O senhor Vítor Que é o que me costuma levar também Para os jogos No autocarro No nosso condutor Desde miúdo A jogar a bola sempre? Desde os meus 13, 14 anos Depois através de um primo meu Que me chateou Para eu começar a jogar Porque ele andava sozinho Nos juniors Nas formadas jovens E eu comecei a acompanhar-o E por aí fiquei Houve algum momento Em que batia? Houve algum momento Em que chegaste a acreditar Que podias ser um jogador profissional? Acreditar não Mas Tinha o sonho Como toda a gente Mas acreditar acho que não Que a diferença Era muito grande Diferença de? Qualidade Não estou a dizer Que sou tos Os profissionais Treinavam todos os dias Nós só treinamos Três vezes por semana Mas mostra a humildade Da tua parte E isso Tinha o sonho Como qualquer jogador Mas mostra a humildade Da tua parte Tu perceberes logo que Não, além do treino Também tem a ver com qualidade Também tem que se nascer Já com uma aptidão diferente Sim, exatamente Sempre fui uma pessoa esforçada Tentei E tenho orgulho Toda a minha carreira que fiz Porque tudo o que eu fiz Foi porque tentei E tive força para isso Hoje ainda jogas E portanto Sais aqui Vai lá que tu não tens Tenho apanhado Que acompanhas teus Com trabalhados bem mais Portanto Sais aqui para o treino Mais ou menos Aqui ainda vou buscar a minha filha Vou deixá-la à casa Preparo as coisitas E treino O tempo que dedicas ao futebol Que acaba por ser muito Já me falaste da tua filha És casado Com uma filha É tempo que retiras à tua família Por amor ao desporto Por amor ao desporto Trata-se-me de isso Já tenho 35 anos Há 2, 3 anos para trás Os meus colegas até gozam comigo Porque eu ando sempre a prometer Que vou deixar de jogar Pouco que chega esta final da época Já estou farto Entras-me Porque não tenho tempo Para estar com a minha filha Nem com a minha mulher Nem com a minha família Mas depois quando acaba A época passada Uma semana ou duas Já tenho saudades Não é só o bichinho É o bichinho Porque depois trata-se de uma rotina E a tua mulher e a tua filha Vão me ver aos jogos agora? Não tanto Não me acompanho muito Ultimamente Em início a minha Minha mulher acompanhava-me mais Já não Acaba por ser O teu momento De descompressão do dia Sim, é o escape É o que nós Nos colegas chamamos É o escape da vida Tudo bem com os problemas De trabalho, da vida Familiares O que acontece Os treinos e os jogos É o nosso escape O que é que o Figueiró tem Que os outros clubes não têm? Tem um espírito balneário impecável Eu apanho aqui grandes grupos Já estou na desportiva Há mais de 20 anos Eu apanho aqui grupos Espetaculares Todos os anos Há um grupo diferente E acho que o que o Figueiró tem Mesmo diferente dos outros É mesmo o espírito balneário Com 35 anos Vais recebendo os garotos Vão chegando Vão chegando Exatamente Vinha o passar da mística também O que nasceram Já andava na desportiva Alguns Quando chega ao balneário Tem rins com a gente Aparecem no balneário Como eu parecia Olhar para os lados Sentam-se no cantinho deles Com medo de falar Alguns já falam Os portugues Vêm com um pito de respeito E com medo Olham para nós Conhecem-nos Mas têm um pito Que sei de falar connos É o normal Eu também já passei por isso Vocês praxam-nos Ou põe Colocam-lá com o grupo Temos as nossas brincadeiras E tens com o grupo Que é o que educativa Mesmo o futebol Se está distrital São essas pequenas brincadeiras Aqui na Câmara Municipal Os teus colegas Quando precisam de qualquer coisa Tirem ter umas cunhas Ou não? Sim Para a parte Os favores pessoais Aquele computador Com o vídeo Aquele computador Que precisa ser formatado Os telemóveis Tudo Trabalhar na Câmara Municipal Que tira outros vinhos Como é que é? É engraçado Porque é uma Uma vila pequena Conhecermos-nos todos Basicamente trata-se também De uma pequena família Que a gente aqui tem O artigo de 2007 É uma coisa muito importante Que é Ser uma vila pequena Que todos se conhecerem Eu há pouco falava Com os bombeiros voluntários Sobre este terrível incêndio Faz agora dois anos Também tu tinhas Amigos familiares Que estiveram envolvidos Nesta desgraça? Familiares não Mas tinha Grandes amigos Grandes amigos Sim E alguns até já jogavam A bola Que jogaram a bola comigo Que foi o meu colega O Aça Faleceu também E era bom bem E faleceu em serviço Como é que a vila Vai recompondo? Como é que vai Renascendo das cintas? Como é que todos vocês Vão caminhando? Aos pecados Porque qualquer passo Que nós demos na vila Vemos ainda vestígios Do incêndio Vem sempre para a lembrança Do que se passou Das vidas que se perderam Na altura as pessoas Ficaram em choque Era inacreditável Incêndios sempre se viram Mas quando começou A ver as mortes Começou a assustar-se A pessoa sempre viu Aqueles incêndios Mas assim mortos E tão como houve Foi um choque muito grande Isso foi No momento Naquele momento Em que se perdem Amigos Numa fatalidade destas Como é que tu foste Conseguindo digerir isso? É um processo lento Porque assim Na altura tivemos o choque Mas acho que Não tínhamos que ir Na realidade Ao decorrer dos dias Nós estamos habituados A estar com aquela pessoa Com aquele amigo Aí é que nós Começamos a querer E nós Que nos falta ali alguém Faltou aquele amigo Aí é que se calhar O choque Na minha opinião Foi vindo aos pecados Mas no dia a seguir E no outro No outro é que a gente Tínhamos as rotinas Porque esse tipo de pessoas É que nos demos Que faltou aqui Muita gente E falta Aí é que tiveram A noção da dimensão Do desgraça É a dimensão Do desgraça Exatamente Foi o decorrer Mesmo do tempo Na altura Foi o choque Da informação Depois que o dia a dia Começou a ficar Despenado à vila E aqui os conselhos Ao lado Obrigado Muito obrigado Do desgraça 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 Do desgraça